Enxameação da abelha jatai na isca pet de 1 litro, 3 de janeiro de 2024, primeira captura do ano. A enxameação ainda está no início e aí pessoal, quando está assim nesse início é bom deixar as abelhas quietinhas, não fica aproximando toda hora não, porque elas podem abandonar essa moradia, porque primeiro elas estão fazendo essa avaliação ainda, para ver se o local é aconchegante, se dá para elas morar. Pelo que parece algumas já estão trazendo algum tipo de alimento da moradia antiga. Elas chegam com algumas bolinhas, cera, traz alimento da colônia antiga. E aí elas trazem no papo mesmo. Deixa eu dar uma verificada aqui se já tem alguns machinhos. Ó, já tem macho aqui por perto, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Esses paradinhos aqui, ó. Tá difícil. Meio desfocado, mas são uns machos já esperando a princesa. Essa enxameação tem poucos dias, porque... Quinta-feira da semana passada eu mexi nessa isca aqui e não tinha abelha nenhuma. E aí quando foi ontem eu notei isso, ó. Mas já tá... Isso é um bom sinal, tá? Se os machos já estão aqui... Esses aí, ó, encostados. Se os machos já estão... É porque a princesa já deve estar chegando. E eles ficam aí... Na espera. Mas já estão trazendo até pólen. Nossa, a enxameação tá bastante avançada. Com menos de sete dias... Ó, já estão trazendo atéwallinha... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.